Chega a notícia da atriz Cássia, quis uma triste notícia, vou contar tudo para vocês mas antes só um recado peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sino de notificação. Gente a atriz consagrada Cássia, que será vista pela última vez, como parte do elenco de uma novela com a estreia de Travessia. Em participação no Fantástico, a atriz de 64 anos, revelou que a trama de Glória Pérez e Kleber Mendonça Filho, será sua despedida de produções do gênero. Passei por personagens que foram muito interessantes, me construíram como atriz, como mulher, como ser humano, como mãe. Mas estou vivendo essa coisa bonita de fechar o ciclo de novelas com uma da Glória Pérez, afirmou a atriz. No enredo, ela vive Cidália, a vilã principal da trama. A personagem é uma executiva que trabalha há anos na empresa de guerra. Vivido por Humberto Martins. No entanto, ela tenta chegar à presidência da companhia por meio de intrigas. O detalhe é que Travessia, também marca outro afastamento das novelas Giovanna Antonelli, garantiu uma despedida por tempo indeterminado. Vai ser o grande fechamento de um ciclo na minha carreira. Será bacana. Novela vai demorar um tempo para voltar a fazer de novo. Essa aí, para mim, é uma grande despedida, declarou a atriz. Na trama, Giovanna reencarna a delegada Elô mais madura, e o público irá perceber isso. No começo da trama, ela fala sobre o que aconteceu nestes 10 anos que passaram. Estou amando. Vou fazer um personagem velho novo. Voltamos com os mesmos personagens. Mas nós somos pessoas diferentes até para revisitar esse personagem, avaliou. Uma pena são duas atrizes maravilhosas e de grande talento. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.